Não me venha com esse seu olhar de quem não acredita Confiando que eu ainda sou apaixonado por você Afinal eu fiz tanta loucura pra ficar contigo E quantas vezes disse não consigo ficar sem te ver Não me venha com suas perguntas, pois terão respostas Talvez hoje você não consiga me reconhecer Eu lutei, briguei, batei cabeça por um certo amor Que literalmente me abandonou Mas eu tô tranquilo e vou falar porque Eu conheci um certo alguém que é tão especial Ele é diferente, ele não maltrata o coração da gente E 24 horas nos faz companhia E eu me sinto tão amado, isso me faz tão bem Um amor desse jeito eu nunca senti por ninguém E se você quiser, basta se decidir E ser feliz também Depende de você Depende de você Eu conheci um certo alguém que é tão especial Eu conheci um certo alguém que é tão especial Ele é diferente, ele não maltrata o coração da gente E 24 horas nos faz companhia E eu me sinto tão amado, isso me faz tão bem Um amor desse jeito eu nunca senti por ninguém E se você quiser, basta se decidir E ser feliz também Depende de você Depende de você Decida-se Decida-se agora e venha a ser feliz Se a boca não confessa o coração Quem diz E não suporta mais esse tal sofrimento Depende de você Decida-se agora e venha pra Jesus Só ele é quem pode mudar sua vida Então verás que não existe outra saída